Vamos pegar esse Abstar aí Quero ver, cadê? Cadê? Deixa eu ver Ah, é feito de moral esse Abstar Ah, o Abstar já correu, já, bicho Olha lá Não, mas cuidar com a arrasa, hein, pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu Agora vamos cá Vou jogar uma lenta aqui Arrasa, rapaz, pelo amor de Deus Vou pegar ele no embalo agora, hein Olha o jato lá, quem tá pilotando aqui lá em cima